A CIDADE NO BRASIL Olha aqui minha querida, vem cá, deixa eu te falar uma coisa Eu não importo com o que as pessoas pensam Eu não ligo Você pode até estar certa Mas eu gosto de ser adorada, obrigada Tá, tudo faz, você sempre vai ser chata mesmo Peraí Onde é que você arranjou essas pérolas? São da mamãe E você escondeu elas por 3 anos sem contar pra ninguém? Não né, o papai achou semana passada E você vai continuar a usar? Lógico Ela vai voltar pra buscar? Não vai E tem mais, ficaram ótimos em mim Não, não ficaram, tá Pode acreditar Tchau, tchau 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 Tchau